Atravessando o Mediterrâneo, temos uma situação de falta de sintonia entre a ala militar e o prêmio israelense. Imagine que após nove meses de intensos confrontos e a morte de mais de 37 mil palestinos, um alto oficial militar israelense declara que destruir o Hamas é impossível, pois é uma ideia enraizada nos corações das pessoas. Essa declaração causou um furor no gabinete do primeiro-ministro, que insiste na destruição das capacidades militares e de governança do Hamas como objetivo de guerra. Fica cada vez mais claro o que há críticas internas sobre a condução do conflito. Já estamos falando sobre a recente declaração do contra-almirante Daniel Hagari no Canal 13 de Israel, que causou uma verdadeira tempestade no gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Hagari fez uma afirmação contundente. Gente, agora pense no impacto dessas palavras. O gabinete Netanyahu ficou furioso. E ele não demorou a responder. Afirmou que o objetivo do Conselho de Segurança é destruir as capacidades militares e de governança do Hamas. E a declaração militar reforçou esse compromisso, destacando que estão trabalhando nisso dia e noite. No entanto, aqui vai o Dar, analista político israelense, argumenta que as palavras de Hagari minam a doutrina de Netanyahu de que o Hamas pode ser derrotado de uma vez por todas. E o Dar comentou que a fala de Hagari desafia diretamente Netanyahu, sugerindo que a ideia de eliminar o Hamas é uma ilusão. Se você acompanha o canal há muito tempo, sabe que já comentamos isso. Inclusive, falei na época que a ideia por trás de grupos como o Hamas acabam se alimentando da violência do conflito. A insatisfação com a gestão da guerra pelo governo de Netanyahu está clara. Ele governa com uma colisão de extrema-direita que se opõe a qualquer tipo de acordo com o Hamas. As tentativas de cessar fogo medidas internacionalmente, incluindo uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não avançaram. Benny Gantz, ex-chefe militar e político-centrista, deixou o caminho de guerra de Netanyahu esse mês, frustrado com a condução do conflito. Outro ponto de tensão foi a decisão do exército de declarar uma pausa tática em Rafar, no sul de Gaza, para facilitar a entrega de ajuda humanitária. Segundo um assessor, Netanyahu foi pego de surpresa pela decisão. E emissoras de TV israelenses o citaram dizendo Temos um país com um exército, não um exército com um país. É, gente, a fraqueza política do primeiro-ministro já pode ser percebida até mesmo na caserna. E sem apoio político consistente, ele terá dificuldade de concluir sua missão, que já é apontada abertamente como impossível. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.